Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lutic aqui para mais um vídeo, hoje um unboxing de um modelo da Tecnos. Olha isso daqui ó, um relógio dourado da Tecnos, muito bonito, estilo assim mais social né, você vai ver aqui que é um relógio mais slim. Aqui dentro a gente tem a caixa, manual de instruções, certificado de garantia, todos os nossos relógios são comprados diretamente com o fabricante, todos originais. Deixa eu até dar um zoom aqui, para você conseguir enxergar ele né, mas olha só, esse modelo da Tecnos aqui, ele é muito bonito, reparem nesse fundo, deixa eu dar um pouco o zoom aqui. Reparem nesse fundo desse relógio né, ele é um modelo dourado, todo em ácido oxidável, a prova d'água 5 ATM e slim. Você vai ver aqui que ele é fundo de pressão né, olha lá, deixa a câmera focar, tem escrito ali que ele é todo em ácido oxidável, tem modelo, tem toda a marcação aqui que tem, debaixo desses relógios mesmo. A maior parte desse relógio é em aço polido, você pode ver aqui a lateral dele, aqui por cima, aqui do lado. Aí ele tem uns detalhes em aço escovado, aí tem essa mudança né, de aço escovado para aço polido no relógio praticamente todo, principalmente aqui na pulseira. Aqui na pulseira a gente tem aquela trava dupla, você tem que levantar aqui e depois abrir aqui né, o papelzinho tá atrapalhando, mas nem vou tirar esse papel aqui não, deixa ele aqui. Olha aqui a pulseira, daqui a pouco eu vou pesar ele, vou medir, aí você vai dizer né Clock, se você usaria ou não usaria esse relógio. O visor desse relógio é em cristal mineral, vou pesar ele aqui agora para você ver que é um relógio mais leve né, do que a gente tá acostumado. Olha só. 157 gramas, até que ele por ser um relógio slim, não é tão leve né, a gente percebe que a caixa dele é leve, só que a pulseira é mais pesada. É uma pulseira assim, até um pouco maior do que a gente tá acostumado né, mais grossa aqui, mais larga. E olha aqui, o fundo desse relógio, é legal demais o fundo desse relógio com esses detalhes dourados. Como ele é slim, ele se torna bem social sabe, bem legal. Agora eu vou medir ele aqui, para a gente saber certinho o tamanho dele ó. Esse modelo aqui tem aproximadamente 46 milímetros de âmbito de caixa e com a coroa né, que é o comprimento horizontal, 49 milímetros. Agora aqui que tá o grande diferencial desse relógio. De altura, incluindo o vidro, esse relógio aqui tem 8 milímetros aproximadamente. E de comprimento vertical, deixa eu medir aqui ó. Comprimento vertical, 57 milímetros. E a pulseira dele, aqui em cima ela é um pouco mais, é um pouco maior né, ela tem 25 milímetros aproximadamente. E embaixo aqui, ela diminui, ela fica mais fina. Aí tem aproximadamente 23 milímetros. Só agora colocar no braço né, para você conseguir ver certinho como é que ele fica no braço. E decidir finalmente se usaria ou não usaria esse relógio. Já coloca lá nos comentários hein. Olha aqui. E aí, o que você acha Clocker? Usaria ou não usaria esse modelo? Coloca aí nos comentários. E a gente aqui na VixClock, a gente tá rumo aos 100 mil Clockers aqui no canal. Então, se você não for inscrito aqui no canal ainda, já desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, que se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Porque é muito importante para a gente levar esse vídeo para mais pessoas. E também ficar sabendo né, se você gostou ou não dos nossos vídeos. Porque a nossa intenção é sempre trazer os melhores vídeos para você Clocker. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.